Eu escolhi Black, a Pantera Negra, mas anteriormente em Hero Tchaikon, Hero Tchaikon, nós tentamos destruir, que eu fui sendo Thor, que eu fui sendo o melhor inimigo da história, que foi sendo o Capitão América. Mas nesse episódio vai ser um ruim que começou, o malvado alguém enraqueou o jogo do Hero Tchaikon, e agora quem será o desafiador do Ao Vivo? Não sei, olha, vou deixar o pai ir no mercado, eu já ocupei, e a Netflix, olha, está no meu perfil, o que que tu vai fazer mamãe? Ah, você vai, vai pegar meu show, é isso? Eita, grandalhão, sai daqui grandalhão, vai sai daqui já! Ei, Pintagossauro, sai daqui grandalhão! Mas esse episódio vai ser ruim de todos, no próximo! Pintagossauro, sai daqui grandalhão! Ah, ele está hackeando o zó. O que é isso? Homem-alma! Ah, vou roubar! Ah, tocou! Ah, tocou! Vai escapar! Não, não vai! Vai me apegar! Ah, roubei! A fórmula secreta do Homem-Aranha! O dinheiro está caído! Vai parar! Vai parar! Ah, vai parar! Ah, vai parar de aumentar! Ah, vou parar! Ah, vou parar de aumentar! Ah, vou parar de aumentar! Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. É o outro do Homem-Aranha. Para de aumentar. Para de aumentar. Para de aumentar. Quer parar de aumentar? Vai parar de aumentar? É o outro do Homem-Aranha. É o outro do Homem-Aranha. Ai, grandalhão! Ai, grandalhão, sai fora! Ai, grandalhão, sai fora! Você vai hackear o jogo! O que é você? Você, tu é um monstro! Você vai ver o que eu sou! Você, um dia, um Thanos! Olha, amanhã eu vou ser o Thanos! Você vai ser o que? O Thanos! O que é Thanos? Ele vai ser uma série dos Vingadores Ultimato e Guerra Infineiro! Tô, tô, tão! Tô! Tô, tô! Ai! Ei, grandalhão! Olha, em 2018, acabou de lançar um novo jogo de Outra Semana no Cartoon, não é, mãe? É outro jogo no Cartoon, ainda não consegui terminar, só porque falta essas coisas. De forma, é, de forma, não sei como no passado, Gilby. Hum, hum, não importa, mas com qual, qual o personagem que teve, que deu o fim, que deu o fim, que deu o fim. Saber com o passado, Gilby, é um dos mistérios dessa semana. E como é possível, disse essa menina, pra tá comendo uma maçã e cebola? Hoje é um novo dia, e falando em maçã, quantos anos será? Não sei. Acho que é o Punish. Sabe que em português é a voz de um adolescente. Mas se botar no áudio de em espanhol, pode ser uma voz de criança como eu. Mas se botarmos em inglês, pode ser uma voz de adulto de homem velho. Mas se me encomende a voz de sangra, além da coisa que eu às investigador피ça, que dáia a voz de sangra, que eu às investigador foram sempre queridos. Mas se botarmos em inglês, como você faz duas vezes. A voz de sangra, tem uma informação de sangra moça que acima a luz da cabeça. Mas se botarmos em inglês, que tem um adolescente, que tem um adolescente de sangra. Mas se botarmos em inglês para a alma, sua mão. Mas se botarmos em inglês, e está aqui. Tem. Asam limitadas a gente ter a vez. Daí a gente se botarmos em inglês. Vamos lá. 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 Não, 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 não Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Eu acho que o Wolverine ganhou. Porque ele está desclassificado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa mochila de robô Pra se transformar em um robô Só fez lembrar que a pérola Fabricou uma vez Tem razão Hum, hum, hum 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 Agora sim Conheceremos o pilhote de diabo Peixe, poinha É assim Agora foi invadir a casa do Tom América Não passou frio na escola hoje, filha? Não passou Nem calou? Nem calou Então a pessoa chorou porque não sabia dessas cantinhas? Sim Mas aí tu aprendeu ou a Cris não te ensinou? A Cris me ajudou E aí deu certo? Deu tudo certo E mais alguém não sabia? Ninguém sabia Ninguém sabia? Ninguém sabia Expectativa Quem é o menino do pai? Eu Não é minha mãe O quê? Eu vou fazer xixi Ai, ai, ai Você já dormiu em Nhoco Quem, pai? Sim Por quê? Porque você já dormiu Tá dormindo? carb C佐 Quê? Foi? perso Quê? 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 Tchau. 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 Lá de jaminas. Juntos. Juntos. Tá, agora, outra coisa de acampar aqui, é, não é chato, tô falando de acampamento, né, Steven? Não, Steven Pita concorda com, sim, já falei muito de acampamento de rosquinha, vamos mudar de assunto. Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Mãe. E aí, pessoal? Temos preguiçó? Hoje, um mordecaio. E vamos lá. Aqui é a nossa aula. E vocês vão falar. Suas tarefas durante meses. Precisa me acalmar. Precisa me acalmar. E esses doidos. E esses doidos. Só vão me fazer infartar. Ah, eu acho que daqui está jogando pingue-pongue. Onde está no mesmo? Infantil. Mãe. Mãe, eu sei o que você quer. Quer ir no teu perfil. Não, a mãe queria ir ver os planos. Planos do quê? Na TV. Aquela é minha preguiçosa. Minha mãe. E o lentor. Seu pai. E hoje, eles vão fazer essa tarefa. Faz durante meses. Precisa me acalmar. Precisa me acalmar. Ah, esse gatinho está jogando pingue-pongue. Ele está aprendendo alguma coisa. Ah, eu acho que ele é uma roupinha. Ah, eu não acredito. Não adianta que isso tenha um monte de visualizações. Isso vai ser triste de assistir. Hmm. Be punktão. Preciso me acalmar. Preciso me acalmar. Acalme-se Chegou a hora Que hora? É só o preguiçoso Rigby Não Mas você está preparado O que está por vir? Eu não estou preparado O que está por vir Um Toontubers Que já está com o Neto Aprende então O que é? O ao vivo da Toontubers O ao vivo da Toontubers Nunca fiz isso Eu fiz isso Com o nosso Não está pronta E aí pessoal Chegando de pé e de sódio Mordecai E o lentoso Rigby E a gente pode fazer Voltei Preciso me acalmar Preciso me acalmar Entre dois E só vamos Mas a mão Lindo Pedro vai continuar Em faltar o filho Vai acabar aí Opa Acho que dei um monte de Clary É hora para guiar a Clary Depois acabaram Encontrando Desse suspeito Por favor Volta no episódio anterior Tá bom O que você disse Isso no episódio passado Que é para tomar cuidado Com aquele narrador esportivo Eu não falei O narrador Opa Era o esportivo Não Mas você Diz que era Muito bem Eu falei Você é preguiçosa Do jogo O que você está fazendo Vai sair O teto lá de cima Respira 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 É a hora Chegou a hora da luta Começa Eu quero T Jesus T 알as T O T T Si T T T T T Mãe, assista a vídeo Mãe, escreva vídeos fofos de gatos Mãe, assista a vídeo Mãe, assista a vídeo Mãe, assista a vídeo Mãe, assista a vídeo Eu vou fazer um touro Eu vou fazer um touro Eu vou fazer um touro Eu ainda estou em primeiro lugar Como ficou? Eu quero Mas eu estou um pouco atrasada Porque eu tenho que terminar Eu tenho que terminar Eu tenho que terminar Eu tenho que gravar Eu tenho que terminar a gravar Eu estou correndo Mãe, vem Eu vou ter que mostrar onde estou indo agora Mãe Eu já estou chegando E a pantufa no pezinho Olha, estou chegando Quatro minutos Andando ao fim Há uma hora Não é Querida, eu tenho que correr Tenho que correr Tá Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Já aviso que o meu pai Está desclassificado Corre Ah! Você estava comigo? Sai fora! Mas era pra ficar aqui, que você rouba o tempo todo. E o ganhador foi eu. Parabéns, claramente sou o melhor ganhador do ano. Mas essa história vai continuar. E podem ser bem-vindos ao nosso jogo. E Protagon 2, a liga. Apresenta nosso jogo. Chamado Vengadores Ultimato. Mas esse é o começo ao fim. Continua para sempre.